Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e mano o inverno chegou hoje é oficialmente o primeiro dia de inverno aqui nos Estados Unidos e tá uma bosta ai como vocês estão se tão bom faz tempo que eu não gravo vídeo aqui no canal né eu sei a galera falar a verdade para vocês aqui mó desânimo velho a gente vê as notícias na TV acompanha nas redes sociais aí tá triste o negócio sabe e eu como não gosto de desanimar ninguém eu falei ah não vou fazer mais vídeo então tipo se for ficar pra dando essas notícias ruim aí ou desmotivando né porque a última coisa que eu quero fazer é desmotivar a galera né então fiquei sem gravar mesmo porque eu falei né esses dias eu peguei a câmera inúmeras vezes para começar a gravar mas sabe quando você tem a disposição você tem a vontade de fazer mas tipo você não tem o que mostrar sabe assim que eu tô me sentindo esses dias né por isso que eu não postei mais nenhum vídeo no canal até porque quando comecei o canal né quando eu comecei forte gravar vídeos aqui com a intenção de ajudar a galera a quebrar os paradigmas para poder não só vir para cá mas sair do Brasil e correr atrás dos sonhos sabe que é o que a gente tenta a gente acorda para fazer todos os dias né correr atrás dos nossos sonhos né mas parece que ultimamente pelo menos esse ano aqui de 2020 tudo que aconteceu parece que tá indo contra as nossas vontades né parece que tá tem muito mais gente torcendo contra do que a favor sabe um dos motivos porque eu não tava gravando era esse né tipo eu não quero desmotivar ninguém eu quero que as coisas melhorem né mas cenário não tá mais favoráveis não infelizmente né hoje é terça-feira né normalmente eu fogo de terça-feira eu tiro o dia para descansar né mas é semana que vem a gente tá indo para a flórida graças a deus conhecer Orlando finalmente né e descansar também tentar sair um pouco dessa rotina louca e sair desse frio aqui né hoje é minha folga mas como eu fui levar a taia para ela cuidar da filha do Rodrigo né enquanto Aline trabalha aí eu falei ah vou ligar aqui o aplicativo né e ver se vem ordem né mas hoje tá osso só ordem ruim só 14 essas de 30 e poucos dólares é muito item sabe então aí não vale a pena fazer esse aqui é o para quem não conhece é o instacart né ele tá com o robôzinho aqui na tela né porque sem o robô você não consegue pegar ordem grande sabe tipo quando vem ordem de mais de 50 dólares só consegue pegar essas ordens que também tem robô velho porque a ordem aparece e some né porque o robô pega rapidão então tô aqui esperando né vir alguma coisa decente né para poder começar o dia né começar a trabalhar aqui agora é oito e meia da manhã né a gente acordou eu acordei seis e meia né a taia acordou seis horas só para atualizar vocês quanto a questão lá da da picadinha da abelha lá né que tá disponível aqui nos Estados Unidos para algumas pessoas né só quem tá na linha de frente que pode tomar ainda a Pfizer e uma outra empresa lá acho que é BioNTech um bagulho assim que estão desenvolvendo né algumas pessoas que tomaram essa picadinha aí estão tendo reação alérgica lá eu tava lendo umas eu tava lendo umas matérias aqui na internet né e parece que é um componente que tem lá no na composição componente que tem na que tá dando uma reação alérgica nas pessoas né então negócio é esperar né galera eu sei que tem muita gente aí que tá querendo logo meter meter a picadinha para dentro aí não importa o que que tenha né aí se Deus me livre velho jamais injetar alguma coisa no meu corpo que eu não que eu não saiba o que é e e outra né com falta de teste né muito poucos testes muito pouco tempo de para saber realmente o que que isso vai afetar a longo prazo nossa vida né eu sinceramente não recomendo não tenho pretensão de tomar essa parada não velho mas cada um cada um cada um sabe o que faz com o próprio corpo né a carcaça que nos carrega aqui se não cuidar dela já sabe né uma coisa é fato né alguma coisa tem por trás disso porque se não governo investir pesado e ensinar as pessoas a fortalecer o sistema imunológico né tipo se alimentar bem né tomar líquido tomar bastante água né tomar vitaminas né ver o que o seu corpo ver as deficiências do seu corpo de tais vitaminas né e suportar essas vitaminas aí tomando tudo mas não os cara quer tipo fazer um uma nossa cara quase bater aqui velho cara veio correndo também velho para que né tipo aqui é 25 por hora e os cara vem rasgando tá ligado e então como tá falando porque que os cara não investe em ensinar as pessoas a fortalecer o sistema imunológico né o nosso próprio corpo tem que desenvolver anticorpos para combater as doenças né então não os cara quer ruxar um bagulho tipo em pouco tempo sabe fazer milagre né os cara que fazer milagre mas sendo um cara cabreiro que nem eu assim é suspeitando de tudo de todo mundo né eu creio que tem uma agenda por trás disso daí né por trás essa campanha em massa aí de de picar todo mundo aí né com a picadinha da abelha aí né o mundo tá mudando muito rápido gente é absurdo os últimos 10 20 anos mudou muita coisa sabe tecnologia entrou em peso nas nossas vidas assim e mudou muito a forma como as pessoas pensam a forma como elas se relacionam né hoje em dia as pessoas não querem ouvir pessoas que pensam diferente delas elas preferem se juntar com pessoas que têm o mesmo pensamento né e aí acaba tendo essa essa divisão né muitas vezes na própria família né porque pessoa pensa x sobre tal assunto e o irmão pensa y os dois param de se falar sabe coisa boba sabe por questão de opinião mesmo coisa que podia ser discutível né então tá bem complicado esses tempos aí né o que eu recomendo que eu sempre penso é tá sempre de mente aberta para tudo né olhar todas as possibilidades e tentar pensar fora da caixa né porque 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 senão a gente fica limitado só uma linha de raciocínio né e muitas vezes a gente tá com a mente fechada aqui a resposta tá aqui desse lado sabe não sei se eu tô conseguindo me expressar bem mas é isso só tem a mente aberta para possibilidade sabe é parece que hoje não vai rolar nada velho tá só só tem ordem ruim ali não vou desperdiçar minha folga fazendo ordem sabe gastando de gasolina à toa não ficar rodando para ficar pegando esses pedidos as pessoas tipo é maluca sabe quer que a gente faz as compras para elas mas não quer pagar bem aí é osso isso aqui é a rota 22 pertinho da casa do rodrigo brazucando e aí tu lá tem um parque grandão que chama uíquahíque é mó difícil quando você lê o nome é mó estranho de nem sei se é essa pronúncia mas é uíquahíque sei lá velho só que fica numa parte não muito amigável né então aí tem até um lago aqui do lado não sei se dá pra ver aí e se fumar e dirigir há um tempo aí enfim tem um lago aí e é bem grande esse parque aqui fica aqui em divisa com o de newark com hillside aqui passa a linha do trem aqui do lado é isso aí olha como tá tudo branco né a última neve que teve parece que agora não vai nevar mais só vai chover né tava vendo ali as matérias na internet que para os próximos dias vai chover né então capaz de acabar com essa neve aí mas creio que em janeiro neve muito mais né acabei voltando aqui pra casa galera não teve jeito as ordem que vieram hoje tava muito ruim não tinha como ficar pegando essas ordem ruim sabe porque são muitos itens e paga muito pouco sabe não vale o deslocamento o tempo que você fica não vale a pena sabe enfim mas só para complementar o assunto lá da picadinha da abelha né o grande ponto que pega nessa história é que se acontecer efeito colateral colateral por conta de você tomar picadinha você não pode processar as empresas que fabricaram e muito menos o governo né isso saiu até no jornal tá quem quiser vou deixar o link na descrição pra vocês lerem aí né só na CNBC e também tem um vídeo no YouTube falando né porque que você não pode processar as empresas caso tem algum efeito colateral tipo assim meio que você vai ser obrigado a tomar o negócio né eles estão falando que não vai ser obrigado mas tipo assim os empregadores eles vão poder exigir que a pessoa seja imunizada para poder contratar por exemplo se você quiser trabalhar em uma empresa fechada né um dos requisitos vai ser tomar picadinha né então você não é obrigado mas se você não tomar você não trabalha tá ligado ó tipo é tipo totalmente coercitivo né e totalmente contraditório também né tipo você não é obrigado mas você é obrigado porque é porque sem trabalhar as pessoas vão comer comer eggsa porque na bíblia fala que você não vai poder comprar ou vender né se você não aceitar a marquinha lá né então é basicamente isso tá ligado tipo parece até que é um teste para o que vai vindo aqui pra frente né e ainda assim se der bosta você ainda não tem quem recorrer tipo assim Então, se você passar dessa pro pós-vida, por exemplo, a sua família não vai ganhar uma indenização, por exemplo, né? Porque você partiu dessa por causa da picadinha, sabe? Então, é muito estranha essa história toda, né? Enfim, fica a critério de cada um, né? Tomar ou não o bagulho, né? Eu tô só expondo a minha opinião aqui e o que eu tô vendo, tá? E deixa também aí nos comentários a sua opinião que eu quero saber o que vocês pensam, o que vocês acham de tudo isso que tá acontecendo, né? Mas, por enquanto, eu não tô gravando vídeo a respeito de vir pra cá ou de como que tá as coisas aqui, porque praticamente não mudou nada, né? Desde que começou aí, né? Entre, sai de lockdown, fecha e abre as coisas, sabe? Então, tipo, tá na mesma, assim. Então, não tenho como dar esperança pra vocês de que, ah, como que você acha que vai começar o ano, como que não vai começar, né? Tá tudo na mesma, galera. Então, tem que esperar realmente a virada do ano, o próximo presidente assumir pra ver que vai acontecer mais. Mas, não querendo ser pessimista, né? A situação não é muito boa, não, eu vou falar pra vocês. Quase esqueci de falar, né? Depois do Natal, dia 25, a gente tá viajando pra Flórida, né? Então, vou gravar vários vlogs lá, né? E assim, a gente vai sair um pouco dessa neura aí, né? De tudo que tá acontecendo, né? Vou mostrar outras coisas pra vocês. Vou mostrar como que é a Flórida, né? Quanto que é o custo de vida lá. Vou encontrar o Leandro também, lá, o Leandro Rocha, que eu entrevistei aqui no canal. A gente fez aquela live bacana lá. E ele vai mostrar um pouquinho lá da vida dele, de como que é a Flórida, enfim. Vai ser bem bacana, tá bom? Então, aguardem os próximos vídeos aí que, ó, vai ser show de bola, né? Espero. Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Neiru e te vejo no próximo vídeo, ou próxima live. Ou próximo story do Instagram. Se você não me segue lá, segue lá agora, tá bom? Até batendo o microfone. Tchau. Tchau.